A Casa Civil divulgou agora há pouco uma nota em que afirma que o governo francês esclareceu ao Brasil não ser verdadeira a informação de que um brasileiro supostamente vinculado ao Estado Islâmico estaria planejando um atentado contra a delegação francesa durante os Jogos do Rio de Janeiro. Segundo a nota, o diretor de inteligência militar da França explicou que a informação foi analisada pelas agências francesas em cooperação com órgãos de inteligência de diversos países, incluindo o Brasil.